Conta pra mim, conta pra mim bebê se a tua segunda-feira tá braba Tá braba? Porque a minha tá braba Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer E hoje eu vou trazer um caso pra vocês que é o caso da família Hart E na verdade eu encontrei algumas coisas e também um documentário interessante lá na Discovery+, Então eu vou trazer pra vocês aí com alguns detalhes diferentes Porque vocês pediram muito esse caso, então eu tô trazendo Pediram também na live de membros Então também gostaria de dedicar também esse vídeo pros membros que pediram bastante E pras pessoas que pediram lá no Instagram, se você é uma dessas pessoas já comenta aqui embaixo E quando a gente olha essa foto, né, seis crianças, duas mães A gente pensa que incrível, né, duas mães maravilhosas Como parecia ser fácil cuidar de seis crianças e não é verdade E talvez pra essas mães miraculosamente era E aí a gente vai entender o porquê também era tão fácil criar essas crianças Bom, peço pra vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo Que é bastante importante até pra criar um engajamento nesse canal E também me sigam nas redes sociais, no roubajoycerodriguesoficial Que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo ou vídeo extra Ontem tivemos vídeo extra, como eu tinha prometido, na quarta-feira E temos vídeos aqui, né, sempre nas segundas, quartas e sextas Se Deus quiser e tudo der certo Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, tá Eu vou tentar contar esse caso de uma forma que fique tranquilo aí pra todo mundo assistir Então, Penny Jack, vinheta No dia 26 de março de 2018 Uma moça passa pela estrada Uma estrada que dava num penhasco de mais ou menos 20 metros Era uma estrada assim com penhascos de praia na Califórnia E não tinha nenhuma barreira que segurasse, nenhuma barreira pra carros, nem pra nada E dali direto para um penhasco Esse penhasco daria direto no mar, com pedras e etc E aí uma mulher passando viu que tinha um carro boiando Era um SUV de cabeça pra baixo E aí ela faz uma ligação pra polícia E diz que tem um SUV que teria caído de um penhasco Ela não tava entendendo o que tava acontecendo Mas era pra eles irem lá o mais rápido possível Esse era o fim de uma história que eu vou começar a contar pra vocês agora Jennifer Hart e Margaret Gambley Elas nasceram no ano de 1979 E ambas tinham saído de suas faculdades por algum motivo E tinham ido estudar na faculdade North State University Na cidade de Abadim As duas elas se conhecem lá Acabam se tornando amigas ali num primeiro momento E depois elas acabam se tornando namoradas O ano era 1997 Então elas começam ali a disfarçar o relacionamento Ainda tinha muito preconceito com relação a isso Eu acredito que tem até hoje Então elas sempre tiveram uma a outra E nunca tiveram outros relacionamentos ao que tudo indica Foi o primeiro relacionamento de ambas E elas nunca vão se separar A questão é que conforme o tempo vai passando na universidade Elas começam a perceber depois com o passar dos anos Que elas precisavam se assumir As pessoas já estavam começando ali a desconfiar Algumas pessoas soltavam piadinhas E a Jennifer era uma das pessoas que mais se irritava com aquelas piadinhas Então elas decidiram assumir pra todas as pessoas Que elas eram um casal Depois que a Sarah se forma Uma vez que a Jennifer abandonou o curso um ano antes de se formar Elas decidem se mudar e se casar Então ambas passam a ser Hart Então era a Jennifer Hart e Sarah Hart A Jennifer ela relatava muito pra Sarah O quão ela se sentia triste Porque ela tinha perdido amizades Ela tinha deixado de falar até com alguns familiares Devido aí ao preconceito que as pessoas tinham Por ela serem um casal homoafetivo E que as pessoas nunca aceitavam Soltavam piadas Soltavam graça E tudo que ela queria era viver uma vida tranquila Em um ambiente natural Uma vida, né, assim Com mais contato com a natureza Menos contatos com pessoas Porque pessoas poderiam ser más Isso era uma coisa que ela sempre falava pra Sarah E depois que ela se forma Então a Sarah Elas decidem se mudar Comprar uma casa bem grande E se mudar Porque elas querem ter filhos Só que elas não querem nenhum tipo de fertilização Nada Elas querem adotar crianças Porque elas querem ser mães ali O mais rápido que elas puderem E mães de um número generoso ali de filhos O quanto de filhos elas conseguissem dar amor Então em 2002 Elas se mudam pra uma cidade de Minnesota A cidade de Alexandria E lá elas compram uma casa bem grande Uma casa assim com mais ou menos Os dois andares Elas começam ali a trabalhar Numa loja de conveniência Onde quem acabava se destacando Era a Sarah A Sarah ela tinha sempre Um cargo maior do que o da Jennifer Mas ambas ganhavam ali relativamente bem E eu acredito que teve sim Alguma ajuda familiar Elas não pareciam ser pessoas Que só viviam, né, daquilo Não, acho que a família acabou Ajudando de uma forma financeira Porque elas não tinham dívida com o banco Com relação a casa E elas compraram ali aquela casa E não era uma casa que seria muito barata Passaram o tempo Mais ou menos em 2004 Elas descobriram que tinha um sistema De adoção no Texas Lembrando, elas moravam em Minnesota Que deixava à disposição ali Crianças pra você Claro, se você correspondesse ali A todas, né, as expectativas Das pessoas que estavam Colocando as crianças pra adoção No caso, o sistema De você adotar uma criança Criar em outro estado E você ainda receber uma pensão De até 500 dólares Pra poder tomar conta Da educação dessa criança Que seria como se fosse Uma ajuda de custo do governo Pra você conseguir Criar os seus filhos adotivos Inclusive, existem muitos casos De pessoas, né, que fazem disso Um comércio Adotam diversas crianças E começam a viver desse sistema aí De dinheiro e tal Não era devidamente o caso Dessas duas E isso elas sempre deixavam público Principalmente nas redes sociais Elas só queriam ser mães E uma oportunidade Acaba surgindo Quando elas encontram, então Crianças que eram irmãos ali Então eram duas meninas E um menino Mas eles eram irmãos E o sistema tinha muita dificuldade Em inserir três irmãos Em uma mesma casa Principalmente porque eles eram negros Então isso sempre é uma questão Quando as crianças são negras Principalmente quando é mais de uma criança E nem todos são bebês E no caso delas Seria, né, todas as crianças ali Eram pequenas Apenas um era um bebê Elas vão adotar o Mark A Hannah e a Abigail A Abigail, ela era bem pequenininha Ela tinha meses de idade E parece que a mãe dela Estava grávida Quando o sistema acabou Tomando conhecimento De que ela era uma usuária De substâncias ilícitas E que as crianças Não estavam numa situação segura Então o governo teria tirado Ali o conselho tutelar tirou As crianças dela Colocou num lar ali De emergência E estava esperando ela ter o bebê Para poder também pegar esse bebê Então deixa o tempo Que eles acham que deve ser ali Vigiado pela mãe É importante pela mãe E depois eles retiram Então quando a adoção sai A adoção formal A Abigail, ela tinha Ela tinha seis meses de idade Então ela era uma criança pequena E elas precisavam de muitas coisas As crianças que eram um pouquinho maior Uma tinha dois O outro tinha quatro E tinha a bebezinha Crianças que eram pequenas Precisavam de ajuda médica Até porque tinham vindo ali Com algum tipo de dependência Então elas faziam um tratamento Para poder tirar ali Aos poucos aquela dependência E também precisavam de psicólogo Fonodiólogo Tratamento comportamental Várias coisas Então não eram crianças fáceis ali Para eles conseguirem um lar adotivo Jennifer e Sarah Elas aceitam essa situação E ainda dizem que ficaram muito felizes Por eles serem irmãos E que elas tinham mesmo ali Vontade de ter uma família grande E que aquilo era um presente para elas Então elas estavam muito felizes E inclusive Estavam dispostas a dar todos os tratamentos Que as crianças precisavam As crianças então são levadas com elas No verão para Minnesota E elas começam ali Uma grande família feliz No início tinham muitas fotografias das duas As duas com as crianças E a própria moça que entregou Do conselho tutelar Ela disse que futuramente Via sempre as crianças E via como as crianças Estavam progredindo Ela sempre enviava relatórios também Do fonodiólogo E também dos psicólogos Que passavam com as crianças E todo o tratamento que elas precisavam Era feito Então elas eram mães exemplares Até que um dia A mesma moça ali Do conselho tutelar Estava com três crianças Que tinham sido retiradas ali Do convívio dos pais Também três irmãos E que iria ali Para um lar adotivo Porque não tinha condição De voltar Para o convívio familiar E é nesse momento Que novamente E essa moça Com as crianças no carro Acaba parando Para visitar a Sarah E a Jane A Jennifer Para poder ver ali Como estavam as crianças Bateu uma curiosidade E ela viu que as crianças Estavam assim muito bem E aí ela pega e pergunta Quem eram as crianças no carro A Sarah e a Jennifer E aí ela diz Conta toda a história das crianças Conta que Tanto o pai Quanto a mãe Eram dependentes químicos E precisavam ali De um lar adotivo Porque não tinha como Ter convívio familiar Nesse momento Tanto a Jennifer Como a Sarah Elas vão lá E decidem que elas vão adotar Também essas três crianças Que também eram irmãos Essas crianças eram O Devont O Jeremiah E a Sierra E elas novamente Se colocam à disposição Para dar todo o apoio necessário Só que dessa vez Essas crianças Essas últimas três crianças Elas eram um pouco maiores Não eram tão pequenas Como os primeiros Então se juntam ali As crianças E claro Tinha aquela bolsa De até 500 dólares Como eram seis crianças A Jennifer Ela decide parar De trabalhar Então só a Sarah Trabalhava E ela ficou responsável Por cuidar da casa E das crianças Ela está sempre batendo Fotografias incríveis E postando Nas redes sociais Ela também coloca As crianças sempre Ela gostava muito Do Devont O Devont Ele sempre era um menino Que ela estava sempre Expondo nas redes sociais Ela achava Ele de fato Era um garoto Muito fotogênico Ele tinha uma beleza Quase hipnótica Você ficava assim Olhando para ele mesmo E ele passava Uma coisa muito boa E ele de fato Era uma criança Que era um excelente Cartão postal Para a família Feliz e perfeita Que elas queriam mostrar Para todo mundo As aparições delas Sempre eram Em coisas Que envolviam ali A questão dos filhos De filhos adotivos Envolviam a questão De crianças Vidas negras Importam E essa coisa toda Então elas passaram A ter um estilo de vida Onde elas seriam vegetarianas Elas tinham Plantação Na casa Horta Estavam sempre em contato Com os animais Ou fazendo algum esporte E fotografias E umas fotografias Das crianças Eram tiradas E todo mundo achava Que aquela família Era uma família Incrível Em 2010 A Jennifer Ela vai fazer Uma postagem Nas redes sociais Dizendo que Ela está passando Um ano difícil Porque o Devont Teria sofrido Preconceito na escola E que teria até mesmo Apanhado de um coleguinha Do colégio E que não estava sendo Um ano fácil E que também tinham Vizinhos Ali na redondeza Que tiravam sarro Da família dela Por elas serem Um casal homoafetivo E pelas crianças Serem negras E elas serem Mulheres brancas E tudo isso Acabou gerando Uma grande confusão Elas chegaram A fazer 30 boletins De ocorrência Contra o vizinho E aí parece que A polícia foi até lá Conversaram ali Tentaram acertar Com os vizinhos Mas parece que A coisa é um pouco Além de discussão Com os vizinhos Então elas postam Que estão se mudando E tudo mais Só que acontece Que a coisa Não foi bem assim Tudo vai começar Com a Abigail E a Hannah Duas das menininhas Da família A Abigail vai dizer Para a professora Que apanhou Da mãe Jennifer E isso vai fazer Com que a professora Mande chamar As mães E aí ela pega E fala Você disse que a sua mãe Na verdade ela fala Que a mãe Machucou ela E ela pega e fala Mas qual das suas mães Ela diz Eu só tenho uma mãe Eu tenho a Jennifer Ela falou Mas e a Sarah Ela falou A Sarah é a Sarah Então dava para perceber Que a Jennifer Ela acabava exercendo Um poder ali Sobre todo mundo Onde ela mandava Ela tinha que ser obedecida Ela de fato Era a mãe Então quando a professora Chama Ela acaba ali Dizendo que As coisas saíram Do controle Mas ela não diz Mais nada Além disso Ela só diz Que as coisas Saíram do controle A professora Manda chamar a polícia E nisso A Sarah estava trabalhando Quando ela recebe Um telefonema E o telefonema É do inspetor de polícia Do xerife de Minnesota E ela acaba Tendo que ir lá Na delegacia Contar o que aconteceu Com a Abigail E nesse momento O que que acontece Ela assume Toda a culpa Da Jennifer Ela diz Mesmo com a criança Dizendo que tinha sido A Jennifer Ela diz que ela acabou Perdendo um pouco A paciência Com os deveres Ali com os riqueiros Do dia a dia E acabou fazendo ali Com que a menina Acabasse sofrendo Uma agressão Fez a menina Dobrar a barriga Na banheira Fazendo assim Com que machucasse A barriga E teria colocado A cabeça da menina Na água fria E bastido Nas costas dela Só que nem mesmo Essa versão Combinava muito Com o que tinha acontecido Com a menina E com as lesões Mas parece que ninguém Prestou muita atenção Nisso Ela acabou ali Sendo condenada A um ano De prisão Onde a Sarah Já saiu dali Com liberdade condicional Só tendo ali Que fazer serviços Voluntários Que no caso Ela fez dando Cesta básica Então ela nunca Nem foi Colocada na cadeia Nem nada Então ela assumiu Essa culpa aí Pela Jennifer A Jennifer Começava a se mostrar Uma pessoa Mais descontrolada E ela estava Nesse processo De mudança E nesse meio tempo Depois da postagem A Hannah Chega no colégio A Hannah era um pouquinho Que o menor E diz que a mamãe Fez dodói Nela E quando a professora Levanta A blusa A menina Está com alguns Hematomas E aí novamente É chamado Conselho Tutelar Depois da denúncia Do Conselho Tutelar O Conselho Tutelar Vai até o local E diz que Está tudo certo Eles olham A casa estava limpa Estava arrumada Eles conversam Também com as crianças Só que conversam Com as crianças Na casa Conversam separadamente Com cada criança Mas não tiram As crianças da casa E aí as crianças Algumas começam ali A reclamar Dizer que tinham Algumas coisas acontecendo E tal E é nesse momento Que a Jennifer Ela chega e fala Olha A situação é a seguinte É difícil criar Seis crianças São crianças Que são basicamente Filhos de pessoas Viciadas Então que tem Algumas sequelas Alguns tem problemas De TDAH Outros tem Transtorno bipolar Eu tenho também Um filho autista E às vezes Essas historinhas Elas começam a surgir E alguns tem problema De compulsão alimentar Então Eles olham Avaliam a situação Olham para as duas moças E não acham Que existe uma necessidade De fazer qualquer outra Investigação Então essa já seria A segunda Ou a terceira Chamada Que o Conselho Tutelar Acaba tendo Com relação às crianças E nada de fato Foi feito Mesmo com a Sarah Tendo sido presa Por ter confessado Que de fato Agrediu uma das filhas E vão para uma cidade Chamada West Lynn E nessa cidade de West Lynn A vida começa a ficar Um pouco diferente A Jennifer era uma mulher esperta E como ela ficava em casa O que ela faz? Ela tira as crianças da escola E ela diz que ela vai Criar as crianças Cuidar da educação das crianças Dentro de casa E que como ela fica Dentro de casa E a formação dela Era em educação Mesmo que ela não tivesse De fato Se formado E sim a Sarah Ela ficaria responsável Pelos cuidados Só que o Conselho Tutelar Disse o seguinte Você não pode fazer isso Você tem que colocar As crianças na escola Então Não teve muito jeito Algumas crianças Pelo menos as menores Tiveram que continuar estudando É nesse meio tempo Mais ou menos Que as pessoas vão começar A perceber Que a vida Daquelas crianças Era um pouco diferente Do que aparecia Nas redes sociais Era como se O tempo todo Eles costumavam Chamar as crianças Inclusive nas redondezas Dos robozinhos Da Jennifer Porque a Jennifer Ela ficava colocando eles Em posições Para tirar foto Colocava os filhos Sempre com uma roupa diferente Ou trocava de roupa E lá eles estavam felizes E né Saltitantes Até que de repente Terminava a sessão de fotos E todo mundo Parecia muito triste E eles começaram A perceber também Que as crianças Eram muito magras Muito magras ali Todas elas eram Extremamente magras Então eles começaram A pensar que tinha Alguma coisa errada Ali E acabaram Chamando de novo O conselho tutelar O conselho tutelar Investiga tudo Olha as geladeiras Olha tudo Não encontra nada de errado Diz que tinha muita comida Inclusive Com fácil acesso E não via ali Possibilidade nenhuma Daquelas crianças Sentirem vontade De comer E não ter como comer E é nesse momento Que de novo Eles vão conversar Com as crianças Mas nenhum deles Vai reclamar Então em Westlyn Elas começam ali Todo o sistema De novo Era um lugar também Que tinham montanhas Tinham lugares bonitos Parece que a Jennifer Ela procurava lugares Um pouco mais ligados Ao rural Mas com bastante Paisagem bonita Para fazer fotos Incríveis E durante esse período As fotos continuavam Todos postando fotos Ali muito felizes Até que as coisas Também vão sair Um pouco do controle Só que as fotos Que se seguem Que se seguem Além dos abraços grátis Vão ser as fotos Que ele vai estar Abraçando policiais Brancos E nessa foto O Devont Estava chorando Então muitas pessoas Olharam aquela foto E ficaram emocionadas Mas isso Mas isso no primeiro momento Logo depois que Passa ali o evento O evento acontece Começam a ser postadas Muitas outras fotos Com o Devont Principalmente Onde o Devont Usava placas Escrito Obrigado por me salvarem Obrigado por salvarem A minha vida Vocês são as melhores Mães do mundo Ou beijando as mães E aí elas começam As postagens Começam a ser olhadas De uma outra forma Porque várias equipes Da mídia Começam a procurar Família Querendo entrevistas Com o Devont Porque ficam sabendo Que ele era um garoto Adotado por duas mães Brancas E que era um garoto Com muitas coisas A ensinar pro mundo Quando eles liam As postagens da Jennifer Juntamente com a Sarah Era sempre dizendo O quão importante Foi salvar a vida Daquelas crianças Que se elas não Tivessem feito aquilo Aquelas crianças Não teriam chance Nenhuma E aí as fotos Falavam por si Elas não teriam Chances nenhuma E olha que vida Maravilhosa Que eles estão vivendo Todos eles Sempre com vestimentas Legais E com uma aparência Feliz Até que A Jennifer Ela acha Que pode ser ruim Expor o Devont Que era o que Todo mundo queria fazer A mídia queria Entrevista com o Devont E ela ficou com medo De de repente O Devont Acabar falando Alguma coisa ali Que não fosse legal Pra elas Porque elas sabiam Que elas tinham Algumas coisinhas Pra esconder Então ela para Com as postagens Só que não vai adiantar Muita coisa Porque durante os meses Em que ela para De postar fotos As pessoas começam A criticá-la Nas redes sociais Como se ela estivesse Se promovendo Por ter Seis filhos Negros Você está dando Uma de Não sou racista O que você está fazendo Também é racista Como se vocês fossem Especiais Por terem crianças negras E na verdade Não tem Nenhuma diferença Isso deixou Ela extremamente Irritada Então ela começa A chamar as pessoas De invejosos Que as pessoas Teriam inveja Da vida que ela levava Dos filhos Que ela tinha Dos filhos maravilhosos Que ela tinha E que sim Eles eram crianças Que precisavam De cuidados especiais Coisa que ninguém Nunca tinha aventado A possibilidade Pra eles eram só crianças Afinal de contas Era foto Ninguém sabe Da vida de uma pessoa Por foto Pelo menos Deveria ser assim Mas parece que não Por muito tempo Todo mundo acreditou Em muita coisa Só por conta De uma rede social Muito bem abastecida E aí ela começa Ali meio que A bater boca Com as pessoas E aquilo deixa Ela extremamente irritada Em 2016 As coisas começam A ficar um pouco piores Ela entra Num circuito De jogo online E era um grupo Fechado De 50 jogadores Que jogavam De forma online E isso já mostra Que ela estava Pouco se lixando Para os filhos Que nessa época Ela já tinha conseguido Deixar dentro de casa Pelo menos Boa parte deles Então ela passava O dia jogando E ela seria Co-presidente Co-líder Desse grupo Que jogava Esse jogo E que era mundial Enfim Aqueles jogos online Que as pessoas Ficam em grupos De bate-papo Quase o dia todo Um monte de adulto Postando fotinho Ali no jogo E ela aproveitava Essa ocasião Essas ocasiões Em que ficava Todo mundo batendo O papo E ela já começava A mandar fotos Dos filhos Aquelas fotos E tal E aquela atenção Em cima dela Até que ela começou A ficar arrogante Todo mundo gostava dela Mas dizia Que ela era uma pessoa Um pouco mais Assim Você tinha que tomar cuidado Para falar com ela Um dia Simplesmente Ela disse Que um dos jogadores Estava roubando E queria que aquele jogador Ele fosse expulso Do time Lá deles De 50 jogadores E aí o líder Junto com outros participantes Disse Não Ele não está roubando Ele não fez nada Demais E ela acabou Ficando com raiva E saindo desse grupo Depois Logo em seguida Ela estava de novo Postando fotos Com os filhos Dizendo que ela estava Comemorando um novo Recomeço Então acho que sair do grupo Para ela Foi finalizar alguma coisa Ela ia começar Outra coisa grandiosa Que seria Entrar em outro grupo De jogo Onde ela não seria A vice líder Ou co-líder Ou co-presidente Mas sim a líder Também era um grupo grande Tá Então ela ficava Bastante tempo jogando E é nesse momento Que a Sarah Recebe No trabalho dela Uma moça Atende o telefone E diz que tem uma mulher No telefone A Sarah vai atender o telefone E era a Jennifer A Jennifer esculacha a Sarah Porque a Sarah Teria que estar Em determinado horário Em determinado momento Deveria ter jogado Parece que a Sarah Não jogou Ela jogava Acho que com o usuário Da Jennifer Não ganhou Determinados poderes E recompensas Ali no jogo E a Sarah Conversou com amigos Ali do trabalho Dizendo que estava Muito difícil Segurar o temperamento Da Jennifer Desse tempo Para frente As coisas Pioraram muito Para as crianças Aí é que as crianças Pararam praticamente De ser alimentadas E pararam De uma forma Muito brusca Porque Já haviam Muitas denúncias Que envolviam Esse lance da comida E vai acontecer Uma situação Terrível Porque Já tinham ido Verificar essa questão Da comida Quando as duas Menininhas Foram machucadas Em 2010 Elas alegaram Que as meninas Estariam com Uma moeda E que aquilo Era roubo E elas não Queriam ensinar Aquilo Para as meninas E por isso Elas tinham sido Castigadas Foi por isso Que inclusive A Sarah Foi presa E dessa E dessa vez Elas começaram A dizer Que as crianças Tinham transtornos Alimentares E elas tinham Que segurar Porque senão As crianças Começavam a comer E não paravam Mais E isso era Por causa Dos pais Delas Que eram Pessoas Que tinham Problemas Com substâncias Ilícitas E acabou Bagunçando O sistema Das crianças E todo O desenvolvimento Das crianças E elas escutavam Isso o tempo Todo Lembrando Que as crianças Tinha crianças Ali que eram Maiores Eram Crianças Grandes Que acabavam Lendo ali Que toda hora Você foi tirado De um lar Cheio de polícia Ela chegou a dizer Até mesmo Que o Devont Tinha tomado Tiros ali Quando ela adotou Ele já Com quatro anos De idade Já sabia O que era Uma arma de fogo Já sabia O que era A droga Já tinha fumado E já tinha tomado Tiros Isso não era verdade O Devont Nunca tinha tomado Tiros Não tinha nenhum Registro hospitalar Nem nada Então a coisa Era muito diferente Ela principalmente A Jennifer Ela pregava Ali como se Ela fosse uma salvadora Daquelas crianças Ela nunca considerou Aquelas crianças De fato Seus filhos Mas sim troféus Para ficar expondo E de repente De uma hora para outra Ela achou Que ela não precisaria Nem mesmo alimentá-los É nesse momento Que também Elas começam A chamar a atenção Das pessoas Pelo baixo peso Das crianças E né Essa questão toda De não dar comida Para as crianças Então as crianças Começam a comentar isso E aí elas decidem Se mudar de novo E novamente volta A postagem Ano ruim Isso significava Que elas iriam se mudar Então no ano de 2017 Como elas já tinham Tido um ano difícil Elas voltam a se mudar Escolhem uma área rural Em Washington Uma cidade Chamada Woodland E nessa cidade Elas começam também A fazer criações De animais Começam a postar foto Das crianças Pintando a casa Pintando a casa Ouvindo rádios antigos E dividindo muitas felicidades Ali entre família E tal Só que a coisa Não era bem assim Eles tinham dois vizinhos Que era o casal Decaupe E eram bem próximos Mas não tinham Muitos outros vizinhos Não Era mais esse vizinho mesmo Porque como eu disse Era um lugar rural E o que vai acontecer É que algum tempinho Depois Alguns meses depois A Hannah vai fugir Ela vai pular Do quarto Do segundo andar Ela vai pular Ela vai acabar Subindo pelo telhado Pulando a limitação Da casa dela Para a casa dos Decaupe E vai bater na porta A Dana A vizinha dela Escondesse ela Tirasse ela de lá Porque ela precisava Ser protegida Porque as mães dela Estavam batendo nela E não davam comida E que ela precisava De ajuda Precisava ser escondida A Dana Fica extremamente preocupada Então a Dana Deixa ela na casa E algum tempo depois Ela escuta Tanto a Jennifer Como também a Sarah Chamar pela Hannah E aí chama muito Ela diz que a Hannah Está lá Mas ela pede Para conversar com as mães Ela diz Olha Ela chegou aqui E disse que precisa de ajuda Que ela estava com fome Que vocês estão machucando ela Vocês estão maltratando ela E ela pega e fala Olha Ela tem problema Eu vou jogar bem a real Para você Ela tem problema Ela está passando É por tratamento psiquiátrico Inclusive ela está Sem os dois dentes Da frente Mesmo fora da idade Porque ela acabou caindo Então ela está dando Bastante trabalho Mas é só uma fase ruim Que vai passar E ela leva a Hannah De volta para casa Mas mesmo assim A Dana Fica pensativa Então a Dana Fala com o marido dela E com o pai E o pai da Dana Acaba ligando Para o conselho tutelar Dizendo que as crianças Estão sofrendo maus tratos No dia seguinte O casal Juntamente ali com os filhos Eles vão à casa dos Decalbe E diz que a Hannah De novo Está passando por problemas Porque a mãe Era uma dependente química E que aquilo havia passado De alguma forma Para a Hannah E que a Hannah Dava muito mais trabalho Que as outras crianças Era uma menina Que teve várias Foi afetada de várias formas Ali pelo comportamento Da mãe Durante a gravidez E formalmente O pai dela Já tinha ali Feito uma denúncia O conselho tutelar Chega aí até o lugar Novamente constata Que tinha comida na casa E nada foi feito Até que alguns dias Se passaram Quando o Devonte Bate na porta da Dana Novamente Pedindo comida Ele diz que eles estão com fome Se ela não tinha pão Para arrumar para eles E ele pede para a Dana Não contar para as mães dele Porque ele teria problemas Com aquilo Mas que ele e os irmãos Estariam com fome Ela diz que não tinha pão Mas ela tinha tortilhas Ela tinha feito lá As tortilhas Mais de 30 tortilhas E ela entrega Para o Devonte Mas ela acha Que aquilo foi Alguma coisa relacionada Ao problema De compulsão alimentar Que a mãe A Jennifer Tinha relatado Que o filho tinha Alguns dos filhos tinham Mas mesmo assim Ela não teve coragem E deu as tortilhas Mas ela imaginou Na época Que era um evento isolado Só que o Devonte Começou a ir diariamente Ele atravessava a cerca Da casa dela Afastando as tábuas E de novo Pedia comida Ela começou a achar Aquilo muito esquisito Até que um dia Ele pede pasta de amendoim Eu acho que lá nos Estados Unidos A pasta de amendoim É como se fosse aqui Açúcar Ou margarina Deve ser alguma coisa Muito vital Muito necessária Porque quando ele pede aquilo Ela diz não Isso é uma coisa De cesta básica Isso é uma coisa básica De se ter dentro de casa Se ele tá pedindo isso Ele pediu seis potes Ele tá dividindo isso Com os irmãos Tem dias que ele tá vindo aqui Pedir comida Essas crianças de fato Estão com fome Então novamente Ela vai e dá Faz uma denúncia Pro conselho tutelar Só que dessa vez O conselho tutelar Decide ir Só que isso aconteceu Pouquíssimo tempo Antes do acidente Então o conselho tutelar Não conseguiu provar nada Antes do acidente Só que um plano Ali tava sendo formado Um dia antes De tudo acontecer A Sara Deixou um recado No trabalho De que ela estaria doente E ela não iria Trabalhar naquele dia E ela era uma pessoa importante Ela era uma gerente Dentro daquele lugar Daquela loja de departamentos E as pessoas gostavam dela Então começaram ali A tentar entender Porque ela tava bem No dia anterior E de repente no outro Ela já não conseguia Mais ficar de pé A ponto de dizer Que iria a um médico E a amiga Acaba ligando pra ela Mandando mensagem Ela não respondia E preocupada A amiga ligou pra polícia E pediu pra eles Darem uma checada Na situação física dela Quando ela faz Esse pedido Eles informam Que já tinha uma denúncia Vindo da casa Dos Devonte Pra casa dos Hart E ela fica sem entender Só que a natureza Pra polícia Eles acharam Que ela tava ligando Pra denunciar também Os maus tratos Né Das crianças Só que não era Ela queria checar A saúde da Sara E aí a polícia Meio que ficou nesse dito Pelo não dito E a colega Ficou meio sem entender Como assim né Teve informação por tabela Chegou pra pedir Uma verificação Da saúde da Sara E descobre Que na verdade Elas tão sendo denunciadas Por maus tratos Com relação aos filhos Então ela percebe Que ali tem alguma coisa Série acontecendo E não demorou muito Pra eles saberem O resultado Demorou pra polícia Entender quais foram Os passos Mas o conselho tutelar Foi ao sábado O conselho tutelar Foi ao domingo Na casa Não encontrou A caminhonete Da família E foi deixando ali né Correspondências na porta Dizendo que tava tentando Entrar em contato Com a família Até que na segunda-feira Eles decidem Que é melhor Abrir a casa Na casa Eles encontram comprimidos Encontram algumas coisas assim A casa não tava bagunçada Nem suja Mas não parecia uma casa Que alguém pretendia Deixar Era um lugar Que eles pensaram Que elas podiam ter feito Uma viagem rápida Ou alguma coisa assim Só que aí Vem o telefonema Que a gente começou O caso Que foi de uma mulher Que passou pela estrada Que era uma estrada Da Califórnia Que dava pra cidade De Mendocino Eles até aventaram A possibilidade De elas estarem indo A Mendocino Procurar ali né Alguma casa Algum lugar Pra se mudar Porque estariam com Problemas ali Com o conselho tutelar Só que não Na verdade Elas já tinham Um outro plano Ao que tudo indica A Jennifer Era uma pessoa ansiosa E que também tinha depressão E que tinha muita necessidade De atenção Então adotando as crianças Isso acabaria preenchendo ela Porque ela conseguia fotos A atenção das pessoas Quando ela mostrava A família dela E tudo aquilo Foi preenchendo ela Mas por um tempo Porque o que ela tinha Tinha que ser medicado E não adotando filhos E ela começava a ver Que aquilo não era legal E ela fazia Como ela fez No jogo O jogo online Ele serve Pra gente prestar atenção E ver que tipo de pessoa Ela era Quando ela cansava daquilo Ela dava alguma desculpa Ruim E simplesmente abandonava E foi basicamente O que ela fez com os filhos Enquanto aquela atenção Era muito boa E ela estava se sentindo preenchida Ela tinha algum cuidado Com os filhos Quando ela percebeu Que aquilo não era mais tão legal Ela deixou os filhos de lado Só que dessa vez Eles descobrem uma coisa Que ninguém imaginava Quando a SUV É encontrada Que é aqueles carros americanos gigantes Que colocam várias crianças Como se fosse minivan Eu acredito Porque eles colocam crianças Cabe gente pra caramba Nessas minivans E eles encontram Esse carro Dentro d'água O que eles fazem É olhar lá Descem Ver se alguém está precisando De ajuda Então chama bombeiro Chama todo mundo E eles percebem Que tem dois adultos Ali dentro do carro E bem perto das pedras Tem corpos menores Que eles entendem Que são corpos Que não são de adultos E acham a carteira De motorista Da Sarah Em Minnesota Então eles começam A fazer uma pesquisa Tentando saber quem é É quando eles se deparam Com as fotos da família E também com a foto Do Devonte E lembram Que ele era O menininho Que viralizou Como garoto Que dava abraços De graça E posteriormente As mães Que ensinavam os filhos A fazer o bem Pro mundo Dando abraços De graça Aquilo revoltou o xerife Assim Muito Porque ele acreditava Que aquilo tinha sido Um acidente Demorou um tempo Para eles entenderem Que aquilo não foi Um acidente Quando os cinco corpos São retirados É feito então Um exame Tanto nos telefones Como no carro Como nos corpos No carro Eles encontram Alguns comprimidos Eles vão encontrar Algumas coisas Que é como se você Olhasse mesmo Um corpo Quando examinaram Os corpos Eles perceberam Que a Jennifer Que estaria no volante Ela tinha consumido álcool Coisa que ela não Estava acostumada Porque ela era Enfim De uma religião E ela não Consumia álcool Normalmente E a Jennifer Estava acima Do teor alcoólico Permitido Para dirigir Nos Estados Unidos Então ela foi Considerada Bêbada Para dirigir Ela estaria Embriagada A Sarah Ela estaria Com substância No corpo Uma substância Que dopa Eu não vou falar O nome da substância Nem do remédio Mas todos ali Teriam tomado Um remédio Para ficarem dopados Desacordados Tanto a Sarah Como os três jovens Ali Que tinham sido encontrados Só que aí Eles começaram Uma busca Pelos outros três Eles sabiam Que as mães Tinham seis filhos E eles só tinham Encontrado três Então começa-se A buscar aí Se as crianças Não poderiam Estar em outro lugar Até que eles Começam a encontrar Mais corpos Que começam A vir do mar A última A ser encontrada Foi a Hannah E aí eles descobrem Que o Devont Que era um menino Tão assim Explorado As fotos dele Eram tão exploradas Foi uma foto Fotos que viralizaram Fotos que a própria mãe Ficava postando toda hora O corpinho dele Nunca foi encontrado O xerife ficou Muito revoltado Ele fez O xerife também Era legista Então ele fez Um inquérito De legista oficial Que é permitido Nos Estados Unidos Para definir as mortes Como ele tinha Olhado o carro Periciado o carro Ele percebeu Que em momento nenhum Os freios tinham sido usados E que em um determinado momento Tinha sido parado ali O carro Alguns sistemas do carro Porque a intenção Era de fato Cair no penhasco E que a Sarah Que todo mundo achava Que poderia ter sido Vítima da Jennifer Também E ter sido dopada Na verdade Tinha no celular dela Buscas de Quanto tempo Você vai demorar Para perder a sua vida Quando você cai no mar E também Que remédios Você pode tomar Para ficar desacordados E que você pode comprar Numa farmácia normal E a polícia Fica sabendo Então o horário Dessas pesquisas E percebe Que foi minutos Antes de supostamente Elas terem saído De casa Então tudo Foi planejado Pelas duas E isso O nome disso Seria Aniquilação familiar E teria sido Duas mães Que simplesmente Acabaram com tudo Tiraram as suas vidas E também a vida Dos seus filhos Em um único acidente Isso é uma coisa Muito rara De acontecer E aí Mais coisas Começam a vir à tona Porque essas notícias Começam a circular Nos jornais E aí se encontra Uma mulher Chamada Priscila Celestine Que era representada Por uma advogada Chamada Shonda Jones A Shonda Ela era advogada Da Priscila Na causa Das três últimas Crianças Que foram adotadas Pelo casal Hart Que foi a Sierra O Devonte E o Germa Eles teriam sim Tido problemas Com os pais E teriam sido Recolhidos ali Pelo conselho tutelar Só que a tia Teria ficado Com a guarda Das crianças E a tia tinha Um bom emprego E já tinha Filhos grandes Então ela podia Criá-los E um dia Ela simplesmente Foi chamada Pra trabalhar Num dia Que seria Folga dela Ela foi E a filha Mais velha Dela ficou Tomando conta Das três Crianças E nesse momento A mãe Acabou aparecendo Lá E pedindo Pra ver Os filhos A filha Mais velha Dela Não teve Coragem De dizer Não E deixou Ela entrar Só que Naquele dia Alguém Chamou O conselho Tutelar Eles levaram As crianças Disseram Que a Priscila Tinha Traído A confiança Que o governo Tinha depositado Pra ela manter Os sobrinhos Seguros E entra Com pedido De abster A criança De qualquer tipo De vínculo Parental Então as crianças São colocadas No sistema Para adoção Ela entra Com o advogado Que seria Com essa advogada Que foi a Xonda E a Xonda Entra com dois processos O primeiro Ela perde Não consegue A guarda No segundo Ela também Não consegue A guarda Só porque Por uma única vez A mãe Tivesse entrado Na casa Para ver As crianças Mesmo que Eles entraram Na casa Eles perceberam Que as crianças Eram felizes As crianças Eram unidas Nunca tinham passado Necessidade Essa tia Era uma pessoa Maravilhosa Não tinha nada Contra ela Ela era uma mãe Incrível E criava muito bem As crianças E não teve chance Nenhuma De argumentar A tia Era uma mulher Preta Criando Três crianças Pretas também E não teve chance Agora Duas mães Brancas Foram Tiveram Várias denúncias No conselho tutelar Por maus tratos Uma delas Foi presa Condenada a um ano Onde ela não passou Um dia na cadeia Todas as vezes Que se abria Um pedido Lá Com o conselho tutelar De vistoria Por parte de vizinhos Eles iam até a casa Mas também Nada ficava registrado Precisou acontecer Algo como isso Para eles começarem A parar E pensar Quantas vezes O conselho tutelar Tinha sido chamado Sendo que uma única vez Fez com que a tia A tia biológica Das crianças Que as crianças amavam Que ela amava Fossem tiradas Dela E nem mesmo O endereço Ela ficou sabendo Ela só viu de novo Os sobrinhos dela Quando eles apareceram Na televisão As carinhas Os rostinhos Apareceram na televisão Porque eles tinham Perdido a sua vida E ela realmente Tinha tanto recursos Como vontade Porque o processo Continuava aberto Ela ainda estava lutando Pela guarda Dos sobrinhos Só que os sobrinhos Já estavam Em Washington Não eram Eles eram pessoas Que tinham família Eles tinham uma pessoa Que os amava E que estava lutando Por eles E ela também Aproveitava E fazia essas crianças Acreditarem Que sem ela Sem a Jennifer Eles iam ser só Alguma coisa jogada Na rua Eles eram apenas Produto de pessoas Que abusavam De substâncias ilícitas Tinham colocado eles De forma irresponsável No mundo E que simplesmente Não tinham vontade Nenhuma de tê-los Por perto Então o que eles Poderiam fazer Que tipo de dignidade Existia para essas crianças Então é muito engraçado Ver como o sistema Funciona para um E não funciona para outro Como de repente A tia explicou E tinham pessoas Para provar Que ela tratava bem As crianças Que os pais Não visitavam as crianças Que aquilo foi uma coisa Isolada Não colou para a polícia Não colou para o Conselho Tutelar Mas todas as desculpas Dadas por Jennifer e Sarah Foram aceitas E elas nunca perderam A guarda de nenhuma criança E as crianças Ficaram sofrendo Por todos esses anos Na mão dessas mulheres E o juiz disse Que esses seis jovens Falando solenemente O nome de cada um deles E quando eu lembro disso Me dá vontade de chorar Que eles perderam a vida Pela mão de outras pessoas E essas outras Seriam A Jennifer E a Sarah Hart Pessoas que tiraram As suas próprias vidas Então quando você faz Um combo disso Elas foram pessoas Que tiraram a vida Desses jovens E depois as próprias vidas Por isso É considerado Um caso Onde tem Homicídio E um caso Junto Acoplado De pessoas Que tiram suas vidas E que tem aquela palavra Que a gente não pode falar Aqui no canal Gente Esse caso é todo Muito triste E aí surge Também a história De uma moça Que teria vivido Com elas Era uma menina De 15 anos E usou a casa Como lar temporário A casa do casal E ela ficou Mas a menina De volta Ela ficou meses Morando na casa Acreditando até Que ela teria irmãos E depois Ela não teve Nenhum irmão Isso foi uma história Que surgiu E não tem como Ser comprovado Porque o nome Dessa moça Não foi dado Nem nada Mas isso aqui Eu encontrei Em uma matéria Eu achei interessante Trazer Porque ela chegou A mencionar Inclusive Que algumas pessoas Chegaram a falar Com ela Para poder endossar A adoção Que ela fez Das três primeiras Crianças Das crianças Dos primeiros Três filhos Dela E que depois Que elas conseguiram Ficar com as três Crianças Elas simplesmente Levaram No dia que foram Buscar Os três primeiros Filhos O casal Deixou a moça Na terapia E avisou Para a terapeuta Que não voltaria mais E todas as coisas Da moça Já estava Na casa De outras pessoas Que iriam ficar Com a responsabilidade De ficar com ela Então assim Era de fato Algo Como eu disse Para vocês No início Aquela deu certo Um meio Para chegar a um fim Quando tudo Perdeu a graça Elas simplesmente Também se livraram Dessa moça Para começar Uma nova jornada Com os novos filhos E assim Eles iam Perdendo a graça Até que simplesmente Mergulhando Que se suve Num infinito Num penhasco De 20 metros Mais de 20 metros De altura E acabando Com a vida De todos eles Bom Contem aqui para mim O que vocês acharam Desse caso Eu vou ficando por aqui O caso vai ficando por aqui Eu aguardo vocês Nos comentários E quem pediu o caso Comenta aqui Que pediu o caso Porque esse caso Foi muito pedido E agora eu estou entendendo O porquê Eu desejo a vocês Uma excelente semana Um excelente carnaval Um super beijo E até o próximo vídeo Fui Um super beijo Obrigado.